Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, fixação de curatela compartilhada para interditado não tem caráter obrigatório. Diferente da guarda compartilhada de filhos, a adoção da curatela compartilhada de pessoa interditada não é obrigatória para o juiz, mesmo que haja pedido dos interessados, pois o Código Civil estabelece que a Justiça poderá e não deverá fixar o compartilhamento. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de um interditado e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que confirmou a interdição e nomeou a mãe do interditado como curadora definitiva. Para o colegiado, ao decidir sobre a concessão da curatela compartilhada, o juiz deve levar em conta o interesse e aptidão dos candidatos e a constatação de que a medida é a que melhor resguarda os interesses do curatelado. Por meio de recurso especial, o pai do interditado, que também é o curador provisório e advogado, alegou que seria obrigatório que ele fosse ouvido para se manifestar sobre a adoção da curatela compartilhada. Também defendeu a reforma do acórdão do Tribunal Estadual, entre outros motivos, porque o Ministério Público não participou da audiência de interrogatório e não houve a intimação pessoal do curador provisório. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, explicou que nos autos ficou comprovado que o Ministério Público foi devidamente intimado, mas deixou de se manifestar. Em seu voto, a ministra também afirmou que, de acordo com o princípio do melhor interesse, o compartilhamento foi desenvolvido pela jurisprudência para facilitar o desempenho da curatela, ao atribuí-la a mais de um curador. Ao manter o acórdão do Tribunal de Justiça, a relatora ainda lembrou que a curatela compartilhada não chegou a ser formalmente pleiteada pelo curador especial durante a tramitação do processo em primeiro grau, só sendo reivindicada quando o processo já estava em fase de apelação. Legenda Adriana Zanotto